ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bandidos armados invadem shopping na zona centro-sul de Manaus e roubam 60 aparelhos celulares. Educadores do estado fazem manifestação para cobrar plano de saúde. Se o plano acabar, a educação vai parar. O setor de hemodiálise é reaberto no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Outras duas torres médicas devem ser construídas no local. Muita gente já começa a pegar a estrada para passar o fim de ano com a família e outros municípios ou estados próximos ao Amazonas. Saiba como serão os horários de funcionamento das agências bancárias durante a semana de Réveillon. E nossos repórteres foram às ruas para saber o que as pessoas esperam de 2019. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que está no ar. Olá, boa tarde. No próximo dia 1º de janeiro, será realizada a cerimônia de posse do novo governador do Amazonas, Wilson Lima. Nossos repórteres foram conferir e mostram agora para você como vai ser essa solenidade. Os convites já foram enviados às autoridades. A identificação de carros oficiais e as credenciais de imprensa também foram entregues. O livro que leva o termo de posse data de 1891 e já teve a última página preenchida pelo governador Amazonino Mendes. Agora, um novo livro foi providenciado. Caberá à calígrafa Nívia Mendonça o trabalho de registrar essa nova parte da história do Amazonas. A tinta usada por ela é especial, importada da Holanda. Várias pessoas que já subscreveram esse livro, que é muito antigo mesmo. E depois de vários anos eu já estou participando. Dá para me contar para os meus filhos, meus netos futuramente. A diretora do cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado, Isaura Dutra, explica que já está tudo preparado para a posse. No dia 1º serão feitos apenas alguns ajustes. Todas as providências maiores tomadas, já acertadas, e agora realmente são ajustes. Como os lugares no teatro são marcados, às vezes uma autoridade que diz que não vai mais a gente remaneja. Então são aqueles ajustes realmente de última hora. Mas não mais, tudo já pronto para a posse. O Teatro Amazonas vai ser o grande cenário da cerimônia de posse. Tudo vai acontecer aqui neste palco. E no auditório estão sendo esperados mais de 700 convidados. Neste sábado começa a montagem de cenário e a posição de cada autoridade no auditório. Serão mais de 100 pessoas envolvidas nos bastidores, sem contar com o esquema que foi montado para garantir a segurança no evento. Os trabalhos no novo governo começam oficialmente no dia 2 de janeiro. O primeiro dia útil do ano. Depois de mais de um ano fechado, foi reaberto hoje o setor de hemodiálise do Hospital Universitário Getúlio Vargas. O ministro da Educação participou da solenidade e anunciou investimentos para a construção de outras duas torres médicas no local. O novo setor de hemodiálise terá 18 postos de tratamento. Os funcionários estão em treinamento e o público só será atendido a partir de janeiro. Serão 100 pacientes tratados por mês. E aí depois, o passo maior será a gente fazer transplante para evitar que os nossos pacientes cheguem a precisar fazer diálise peritonial, diálise e é isso que a gente vai fazer, isso é o que a gente busca. Os transplantes só devem começar no segundo semestre. Em setembro está previsto a conclusão da obra da Torre 2 do hospital. Nós recebemos ao longo de 2018 14 milhões e 400 mil reais, que foi decisivo para que nós avançássemos no que estava planejado na construção da Torre 2 do HUGV. E hoje nós estamos entregando à sociedade, com a presença do ministro Rossieli, exatamente a ala de nefrologia. A reforma da unidade hospitalar de ensino começou em 2011. Com a conclusão da Torre 2, em setembro, o Getúlio Vargas finalizaria a reestruturação da unidade. Mas hoje foi anunciado uma nova etapa do complexo hospitalar. O foco vai ser na construção da Torre 3 para o tratamento de câncer e na Torre 4, da Faculdade de Medicina. Mas para isso acontecer, o governo federal vai precisar liberar ainda aproximadamente 160 milhões de reais para a conclusão da obra. O Instituto Federal do Amazonas e a Universidade Federal do Amazonas, nos seus orçamentos para 2019, estão muito bem servidas para as ações de continuidade das suas obras. E priorizadas aqui, especialmente, a continuidade do nosso hospital. Quatro assaltantes invadiram um shopping na zona centro-sul de Manaus e levaram cerca de 60 aparelhos celulares de duas lojas que ficam no térreo do centro de compras. Foi por volta de uma da tarde. Segundo testemunhas, quatro homens entraram neste shopping usando fardas de empresas, prestadoras de serviços de telefonia, TV a cabo e internet. No total, 60 celulares foram roubados de duas lojas. Eles tentaram abrir ainda a vitrine, mas não conseguiram. Pediram, ameaçaram ali os funcionários para pegar esse material. E o gerente rendido ali acabou abrindo e eles levaram os celulares. Essa testemunha viu toda a ação dos assaltantes. Eu só me espantei com um barulho muito forte que veio aqui na porta do nosso quiosque. É um barulho muito forte, eu pensei até que fosse tiro e fosse quebrar nosso vidro. Mas não, era um rádio que o cara já tinha atacado aqui e ele estava brigando com segurança. Você se assustou? Eu me assustei, foi quando eu me dei conta que era um arrastão. Até então eu não sabia o que estava acontecendo. A polícia tentou ter acesso às imagens das câmeras de segurança. A polícia conversou com a gerência das duas lojas. Inclusive, uma delas tinha até uma foto desse rapaz quando saía aqui na frente do shopping, mas não quis liberar para a polícia. Então, eles também pediram à direção do shopping que liberasse as imagens, que são capturadas aqui pelas câmeras que ficam aqui na área externa do shopping. Mas, para surpresa da polícia, eles também não quiseram liberar essas imagens. Deu para pegar as imagens, só que o shopping não nos forneceu, não sei porquê. Para a gente pegar a placa, modelo de moto, características, eles não forneceram. Então, a gente tentou pegar, só que eles não forneceram, a gente está indo para voltar para a área. Segundo esta testemunha, que vende bombons em frente ao shopping, os assaltantes passaram correndo e fugiram em uma moto. Nós estávamos aqui arrumando a nossa banquinha. Foi quando eles passaram, um na frente e o outro atrás. Em seguida, lá na frente, pularam na moto e foram embora. Sem segurança até no shopping, né? A nossa produção entrou em contato com a administração lá do shopping para saber se, de fato, as imagens das câmeras de segurança que registraram os rostos dos assaltantes foram negadas à polícia. Mas, até o fechamento desta edição, infelizmente, não tivemos respostas. Ainda nesta edição, educadores do Estado protestam pela falta de pagamento do plano de saúde da categoria. É já, já. Ainda nesta edição, educadores do Estado protestam pela falta de segurança. E aí